No vídeo de hoje aqui no Rods Online a gente vai falar sobre a saída do guitarrista Easy Straddling do Guns N' Roses lá em 91. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Guns N' Roses e um assunto que no meu entender é pouco falado que é a saída do guitarrista Easy Straddling, que no meu entender era um dos maiores compositores, um dos maiores hitmakers do Guns N' Roses lá nos primórdios, era um cara que ditava muito bem os caminhos musicais que a banda trilharia, só que o Easy Straddling acabou saindo da banda aí no seu auge lá na época do Use Your Illusion, do lançamento do Use Your Illusion, no ápice da turnê e então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, baseado nos relatos desse livro aqui que é o livro do Mick Wall, o último dos gigantes, Guns N' Roses, o último dos gigantes esse livro aqui do Mick Wall, ele pega relatos de integrantes da banda e também de pessoas que eram ligadas à banda naquela época, então é um apanhado bem interessante, uma visão bem interessante sobre como se sucedeu a saída do Easy Straddling. Então vamos voltar lá em 1990, o Stephen Adler ele foi expulso do Guns N' Roses por abuso de heroína, fizeram o cara assinar um contrato inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você não conferiu, vou deixar no card aí pra você o Stephen Adler tomou-lhe um pé na bunda do Guns N' Roses, meteu o processo na banda e a banda colocou o Matt Sorum, eles estavam pra gravar o Use Your Illusion o Stephen Adler chegou a gravar a faixa Civil War, depois o restante do álbum foi gravado pelo Matt Sorum inclusive já fiz um vídeo também contando sobre a entrada do Matt Sorum, como foram as gravações você fã de Guns N' Roses não conferiu, dá o confere aí também, vou deixar no card pra você esses vídeos aí do Matt Sorum também. Então o Easy Straddling viu essa movimentação toda e ele já estava sóbrio no iniciozinho ali dos anos 90 Então o que que aconteceu? Quando a turnê do Use Your Illusion começou, os álbuns não tinham sido lançados ainda lembrando que o Guns N' Roses chegou a vir pro Rock in Rio 2 em 1991, tocou no dia 20 e no dia 23 de janeiro apresentaram algumas músicas que estariam no Use Your Illusion e a turnê começou algum tempo depois, sem o lançamento dos discos, que foi lançado em setembro e o Easy, ele já estava vivendo um momento muito conturbado, porque ele já estava sóbrio, estava se esforçando para se manter ali na sobriedade e durante a turnê, Slash, Duff e Matt Sorum fizeram o grupinho dos três ali e estavam, cara, levando o life-side do sexo, drogas e rock and roll ao extremo os caras só viviam doidões e o Easy em contrapartida ficava do outro lado ali, meio que isolado porque o Axl Rose também estava cuidando dos seus próprios assuntos, acabava não se misturando nem com o Easy e nem com o Trio, e isso incomodava muito o Easy Outra coisa que incomodava bastante o Easy, além desse isolamento e além desse comportamento aí do Slash, do Duff e do Matt Sorum que para ele era muito difícil, porra, ver os caras ali doidões, enchendo a cara, se drogando porra, e ele tentando manter a sobriedade, então isso aí para ele já era um motivo de se confrontar tinha essa questão do Axl Rose também já tentando tomar conta de tudo, dominar tudo aquele comportamento do Axl de se atrasar para os shows, de parar show na metade se envolver em confusões, isso era corriqueiro naquela época então vários shows, por motivos diversos, eram interrompidos por conta do Axl Rose o Easy já estava ficando saco cheio daquilo e ele relembra que na Alemanha teve uma situação em que o Axl abandonou o palco já tinha rolado inclusive aquele incidente em St. Louis, no estado do Missouri fiz o vídeo aqui também, se você não assistiu, assista aí que é muito legal rebentaram com tudo, aquilo ali já tinha acontecido, então estavam todos os promotores ficavam preocupados de rolar algo semelhante então, em um show na Alemanha, o que os promotores fizeram? botaram um camarim, era bem distante do palco a banda inclusive tinha que pegar alguns furgões para se deslocar até o camarim e dito e feito, Axl Rose, por algum motivo, interrompeu o show, saiu do palco e entrou nos furgões para voltar para os camarins só que ele não conseguiu voltar, ele ficou dentro do furgão a banda saiu, Matt Sorum confrontou o Axl Rose foi a primeira vez que o Matt Sorum explodiu com o Axl Rose teve uma discussão acalorada ali, a banda acabou voltando e o Weezy falou que ali, ali tinha dado para ele, era gota d'água naquele dia ele quis sair da banda, ainda foi convencido a fazer o último show da turnê que seria em Wembley, mas o Weezy, ali já tinha dado o ultimato eu vou fazer esse show aí, mas não quero mais e o Weezy foi oficialmente, saiu da banda oficialmente no dia 7 de novembro de 91 o Slash relembra a saída do Weezy, abre aspas a partida de Weezy aconteceu tão discretamente sem fanfarra e sem o conhecimento da mídia foi uma grande mudança dentro da banda, mas para o mundo não foi nada depois que o Weezy anunciou a saída dele da banda o Slash ainda tentou por alguns dias convencer o Weezy a não sair o Axl relembra que ficou horas, mais de 3 horas no telefone com o Weezy, tentando convencer ele a ficar o Weezy deixa claro que além de todas essas questões aí ele estava se sentindo inferiorizado e ele fala inclusive que o Axl tentou fazer ele assinar um documento onde a participação financeira dele na banda seria menor ele ia ganhar menos, os royalties dele seriam menores e ele se sentiu ultrajado com aquilo, ele achou aquilo um absurdo afinal de contas ele estava lá desde o início da banda ajudou a compor grandes clássicos da banda então o cara se sentiu humilhado, ele achava aquilo um absurdo enquanto a banda já tinha os particulares o cara tinha um ônibus então ele estava se achando também menosprezado além daquela questão também dele estar tentando se manter sóbrio de todas as extravaganças que o Axl já estava fazendo naquela época então o cara já estava de saco cheio, ele já não estava, estava sufocado não estava aguentando mais ficar dentro do Guns N' Roses depois da saída do Weezy, o Axl Rose achou que era uma boa ideia trazer o Dave Navarro, que era guitarrista do James Addison para o Guns N' Roses o Slash não achou uma boa ideia porque o Dave Navarro era um guitarrista solo igual a ele então era um guitarrista principal aquilo ali iria trazer um choque para o Guns N' Roses mas o Dave Navarro concordou em fazer algumas audições para o Guns N' Roses pois é, tentaram marcar três datas o Dave Navarro deu bolo em todas e aí na quarta vez o Axl Rose aceitou que o Dave Navarro não iria o Dave Navarro anos depois falou que a coisa toda não funcionou por conta do vício dele em heroína então ele acabou faltando aos ensaios porque estava mais preocupado em tomar heroína e aí o Slash lembrou de um guitarrista de uma banda que tinha aberto shows da época ainda do Hollywood Rose esse guitarrista todo mundo conhece é o Gilby Clark o Gilby Clark nessa primeira conversa com o Slash curtiu a ideia automaticamente os caras tiveram uma química musicalmente falando o Gilby Clark não tinha problema em ser um guitarrista de apoio no caso, vamos falar assim já que o Slash era a grande estrela ali das guitarras do Guns N' Roses o Gilby Clark aprendeu 60 músicas em duas semanas aí começou a participar dos ensaios com a banda completa encaixou magistralmente na banda e deu seguimento à turnê do Usual Illusion bom galera, então essa é a história da saída do Easy do Guns N' Roses lá em 7 de novembro de 91 tudo relatado no livro do Mickey Wall Guns N' Roses o último dos gigantes se você não conhecia o canal eu vou pedir para você se inscrever vou pedir para vocês deixarem aquele like maroco vou pedir para vocês comentarem já leu esse livro aí do Mickey Walls deixa eu mostrar o livro aqui de novo é esse livro aqui ó Guns N' Roses o último dos gigantes diz aí para mim nos comentários já conhecia essa história aí da saída do Easy Struggling sabia desses detalhes e deixa aí nos comentários para mim também aproveita que você vai comentar deixa aí hashtag Easy para eu saber que você ficou até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade valeu, fui!